Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Bruno. Estamos de volta ao estudo da Lei 9784, de 99, que é a lei que regula o processo administrativo federal. No vídeo de hoje, nós falaremos sobre os temas anulação, revogação e convalidação de atos administrativos previstos nos artigos 53 aos 55, artigos estes que são muito cobrados em prova. Fique ligado! Antecipadamente, quero convidar a todos vocês a conhecer o meu curso de questões comentadas da Lei 9784, curso esse disponível para aquisição no site www.eleitoralcombruno.com.br. Primeiramente, nós vamos para o artigo 53, cobrado muito em prova, em conjunto com a própria súmula 473 do STF, tratando da temática anulação e revogação. Vejam, a administração deve, portanto nós temos aqui uma obrigação, anular os seus próprios atos quando evados de vício de legalidade. Se há vício de legalidade, há obrigação da administração no que diz respeito à anulação. No entanto, pode a administração revogar esses mesmos atos por motivo de conveniência ou oportunidade, portanto nós temos aqui um caráter meramente discricionário, quando percebe-se então esse motivo de conveniência ou oportunidade respeitados os direitos adquiridos. Sobre esse entendimento, o STF, ao trazer para nós a súmula 473, complementa. A administração pode anular os seus próprios atos quando evados de vícios que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos, ou revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade respeitados os direitos adquiridos e ressalvada em todos os casos a apreciação judicial. Portanto, temos a anulação quando há vício que torna aqueles atos, que tornam aqueles atos ilegais. Agora, por motivo de conveniência ou oportunidade, a administração pode revogar estes mesmos atos. O artigo 54 diz que o direito da administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários, ele vai decair em cinco anos, contados da data em que foram praticados, exceto se for comprovada má-fé. Então, nós temos nesse artigo de número 54, um dispositivo de extrema relevância quanto às anulações, respectivamente, a respeito da decadência. Então, eu trouxe aqui para nós, a respeito deste assunto, o seguinte tópico, o prazo decadencial de anulação, diz o seguinte à doutrina, mesmo nos casos em que o ato esteja eivado de vício insanável de legalidade, a administração possui um prazo máximo para efetuar essa anulação, se o ato for benéfico para terceiros, cinco anos, a não ser que o beneficiado tenha atuado de má-fé. Então, veja que nós temos a exceção, salvo comprovada má-fé. Então, qual é o prazo que decai para anulação? Cinco anos. No caso de efeitos patrimoniais contínuos, o prazo de decadência contar-se-á da percepção do primeiro pagamento. E considera-se exercício do direito de anular qualquer medida de autoridade administrativa que importe impugnação à validade do ato. Por fim, nós temos no artigo 55 o Instituto da Convalidação. Então, vamos anotar? Convalidar. Tornar válido, novamente. O artigo 55 diz que em uma decisão na qual se evidencie não acarretar lesão ao interesse público, nem prejuízo a terceiros, os atos que apresentarem defeitos sanáveis. Então, eu estou falando de uma nulidade relativa ou sanável. Nestas hipóteses, como forma de manutenção e correção desses atos anuláveis, poderão ser convalidados pela própria administração. Então, nós temos aqui um ato de natureza de atividade discricionária. Geralmente, só poderão, então, ser convalidados os defeitos relativos à competência não exclusiva e forma dos atos. Tá certo? Então, veja. Em decisão na qual se evidencie não acarretar lesão ao interesse público, nem prejuízo a terceiros, esses atos que apresentarem defeitos sanáveis poderão, então, ser convalidados pela própria administração. Tá bom? Este, portanto, foi o artigo 55 sobre a temática convalidação. Se ficou com dúvidas em algum desses institutos, anulação, revogação, convalidação, pode mandar por e-mail. Até o próximo vídeo, dê o seu like e tchau, tchau. Agora, pessoal, se você gostou do vídeo, dê o seu like, se inscreva no canal e clique no sininho para receber todas as novas publicações. Além disso, no nosso canal do YouTube, nós temos várias playlists com leis comentadas, questões comentadas, feitas com muito carinho para você. Siga também o professor Bruno Eleitoral no Instagram. Basta você digitar aí, arroba professorbrunoeleitoral. E no Facebook, www.facebook.com barra cursosbrunooliveira. Um grande abraço e até mais!